Aula 105, Evangelho segundo São Lucas Queridos irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As espigas colhidas em dia de sábado Capítulo VI Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Os faiseus disseram a Jesus Seus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Respondeu Jesus Não deixes o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros Comeu os pães da proposição que era permitido só aos sacerdotes comer Se compreendesses o sentido dessas palavras, que era misericórdia e não sacrifício, não condenariam os inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Cura de um homem de mão seca Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se um homem que tinha a mão direita seca. Disse-lhe Jesus Pergunto-vos se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer. Jesus diz ao homem Estende tua mão Ele estendeu e sua mão foi curada Mensagem Devemos fazer o bem sempre Escolha dos doze apóstolos e curas numerosas Simão Simão, a quem deu sob o nome de Pedro André, seu irmão Tiago, João Filipe, Bartolomeu Mateus, Tomé Tiago, filho de Alfeu Simão, chamado Zelador Judas, irmão de Tiago E Judas, escariotes Aquele que foi o traidor Curas Os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos Sermão da montanha Então disse Jesus Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino de Deus Vós que agora tens fome, porque sereis fardos Vós que agora chorais, porque vós alegareis Bem-aventurados sereis quando os homens os odiarem, os expulsarem, os ultrajarem e disserem Palsamente todo o mal contra vós por causa de mim Alegrai-vos e exultai, que será grande a vossa recompensa nos céus Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome Ai de vós que agora rires, porque chorareis Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles os falsos profetas Digo-vos, amai os vossos inimigos Pazei bem ao que vos odeio Abençoai o que os maldizem E orai pelos que os injuriam Ao que te ferir numa face, oferece também a outra Ao que tirar a capa, não impeças de levar também a túnica Dá a todo o que te pedir E ao que te tomar o que é teu, não lhe o reclamas Que quereis que os homens vos façam, fazeis também a eles Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que recompensa mereceis Se emprestai àqueles de quem esperais receber, que recompensa mereceis Amai os vossos inimigos, fazeis bem e emprestai sem daí esperar nada Grande será a vossa recompensa Sejam misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Dai e dá-se-vos-á Com a mesma medida com que medides, sereis medidos vós também Propores esta comparação Pode um cego guiar outro cego? Não cairá ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre O que vês tu, o argueiro, no odo de teu irmão e não reparas na traga que está no teu olho? Uma árvore boa não dá frutos maus Uma árvore má não dá bom fruto Cada árvore se conhece pelo seu fruto O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração E o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro Porque a boca fala daquilo de coração está cheio Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica É semelhante ao homem prudente que edificou sua cara sobre a rocha Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática É semelhante a um homem sensato que construiu sua casa na areia Na próxima aula, o capítulo 7 do Evangelho segundo São Lucas Ele é a epística de São Paulo aos Efésios Pai na 1501 e 1502, capítulo 5, na Bíblia de Maria Escrever no caderno o versículo mais tocado ao coração Que Deus abençoe a todos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo